Prefeito Francisco Najib, na primeira reunião política do Grupo Solidariedade, demonstrando apoio à sua reeleição, hoje contando aqui com os pré-candidatos também, com a presença do deputado estadual Zito Rolim. O Solidariedade é um partido que visa geração de emprego, é comandado no Estado pelo secretário de Cifre, senhor Araújo, secretário de Descomércio, e junto aqui na companhia do deputado Zito Rolim, um amigo leal, uma pessoa que sempre esteve e está do lado da população em prol da cidade, faz parte do nosso grupo político e a gente aqui está podendo receber a adesão à nossa pré-candidatura, a um partido fortalecido, com grandes nomes para candidato a vereador, partido que vem forte, partido que vem com a intenção de poder contribuir com a cidade de Codó, na geração de emprego e renda, nos investimentos que Codó está se preparando para o futuro. Nós estamos preparando uma cidade com faculdades, com indústrias, com grandes redes de supermercado, com grandes investimentos em banco, em lojas de eletrodoméstico, investimentos de geração de emprego que é feito pela política pública lá no setor primário, política pública que é a bandeira do Solidariedade, emprego, desafios e missões que Deus nos dá. Então, eu digo que hoje, com muita alegria, eu recebo esse grande apoio de um partido forte, de um partido que terá representantes na Câmara de Vereadores a partir do ano que vem e que vai trabalhar muito junto com a gente, se Deus permitir, a população permitir, pois eu sou o pré-candidato escolhido por um grupo político formado por homens e mulheres de bem, um grupo político comandado pelo ex-prefeito e deputado Zito Rolim, empresário de Chão Oliveira, população de Codó, muitas pessoas de Codó que fazem parte desse grupo político e que escolhem um nome. Poderia ser escolhido um outro nome, mas me deram a oportunidade de, mais uma vez, continuar contribuindo para completar um ciclo fantástico que nós estamos criando de qualidade de vida para o nosso povo. E eu estou aqui na minha missão, eu acho que muitos tiveram a oportunidade de governar por oito anos e eu poderei também ter essa oportunidade. E com muita humildade, eu se direi firme, se direi em frente, se direi fazendo as ações importantes para melhorar a vida das pessoas. O que a gente sabe que hoje tem problema no lixão, tem problema de infraestrutura nas ruas, tem problema de falta de água que ainda não chegou água, tudo isso a gente sabe e sabemos também quando vamos solucionar e quando vamos enfrentar esses problemas. Essa é a missão de um gestor que faz planejamento. Nós planejamos, cuidamos da casa, arrumamos tudo e agora nós vamos trazer os moradores para dentro da casa para dizer está aqui a sua nova casa, venha usufruir isso. É isso que nós queremos fazer no nosso segundo mandato, trazer as pessoas para usufruir todo o serviço que foi montado na saúde, na educação, na infraestrutura, na geração de emprego para que eles possam colher frutos do que foi plantado. E o mais importante, prefeito, o grupo continua unido, né? O grupo nunca teve rompimento. Esse grupo foi, para você ter noção, eu tinha 15 anos de idade quando esse grupo começou a circular na cidade de Codó, no ano de 2000. No ano de 2000, quando o Zito foi candidato a primeira vez que perdeu, depois foi candidato em 2014, em 2008 ganhou. 2012 se repetiu e agora me colocou a oportunidade em 2016. Então, é um grupo que, depois que a cidade de Codó provou do que é bom, nunca mais quis aqueles governos que maltratasse, que batesse, que derrubasse, que jogasse bolo nas pessoas e que derrubasse espiga de milho, balde de milho, que impedisse do trabalhador poder exercer sua função numa praça. Nunca mais as pessoas querem. E outra, a cidade de Codó não pode arriscar. A economia hoje do Brasil está num momento tão difícil que não consegue arriscar. Se Codó arriscar, pode ter um problema sério de governança que Codó pagará um preço muito caro. O time que está mexendo, o time que está ganhando não se mexe. O time que vem fazendo um bom trabalho deve se manter. Então, são essas ideias que a gente vem discutir aqui hoje, para dizer que é possível, sim, continuar fazendo um grande trabalho e fazer a grande Codó que a gente tanto sonha, que a juventude sonha, que é a Codó que vai ter a indústria, que já tem uma outra indústria querendo vir. É a Codó das faculdades de medicina, faculdades FACEMA, CUNIPLAN, que está vindo no nosso governo. Essa é a cidade que a gente sonha para a nossa cidade. E nós vamos concluir essa cidade, sim, no nosso segundo mandato. Se Deus permitir, eu sou um pré-candidato, ainda iremos homologar tudo isso da forma bem natural e importante para a nossa cidade.